Estou indo aqui para mais um vídeo de educação, vamos lá. Todo esse histórico serviu para nos demonstrar que a educação brasileira é a maior situação da sociedade. O que significa isso? A educação da sociedade é todos nós, sem religiosos, em todo mundo. Isso que é uma sociedade, que todos nós, amigos, amigas, pais, filhos, mães, pais, todas as nossas famílias, nós, tudo educado com a gente, é educado bem, toda hora, todo dia, bem. Então, isso que é uma sociedade, é nos tratarmos todos nós, bem. Nós, nós, temos que nos tratar bem, porque é isso que é uma sociedade. Então, isso não vale a pena, porque é isso que é um cara que tem de nós, 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 que tem de nós. Então, é isso que é um cara que tem de nós, que tem de nós, que tem de nós, que tem de nós. E é isso que é uma sociedade, é toda hora uma sociedade de nós, como sempre, em caso dos alimentos, ou amigos ou familiares. Isso que é uma sociedade. Então, vejam que vocês recorrem aí na sociedade, e vocês podem, vocês morem. Então é isso, né? Pede tchau! Galera, isso aqui para mais um vídeo de educação. Vamos lá! Todo esse histórico deu para você mostrar que a educação brasileira é uma construção sobre a sociedade. O que significa isso? A educação da sociedade é todos nós sempre regais de todo mundo. É isso que é a nossa sociedade, porque todos nós, amigos, amigos, pais, filhos, pais, padres, todos nós nos familiares nossos, são educados com a gente. Eles nos trazem bem toda hora, todos os dias, né? Então é isso que é a nossa sociedade, é nos tragarmos todos os nossos bem. Nós todos, nós somos nós. Porque é isso que é a nossa sociedade. Então é isso que é a nossa sociedade. É a nossa sociedade, é toda hora uma sociedade boa, sem ser educados com amigos ou amigos ou familiares. Isso que é a nossa sociedade. Então, um beijo que vocês recolhem aí na sociedade de vocês, onde vocês morem. Então é isso, né? Um beijo e tchau! Tchau!